Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, AQOR. O programa de utilidade da AQOR mudou, vocês sabem que agora é o Ibis, mas nós temos aí o cartão da AQOR Gold, que é a minha versão, e é sobre esse assunto, como eu consigo transferir os pontos AQOR para as companhias aéreas e poder viajar, aquela sonhada viagem para a Emirates, hã? É pelo Emirates, aquele A380 luxuoso, pois é, possível com o seu programa AQOR, meus amigos, Rewards, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, a AQOR, ela disponibiliza o cartão físico para vocês, ela emite o cartão, né? E vai enviando o seu endereço cadastrado ou automático, ou você pode solicitar através do site a emissão do cartão da AQOR, né? No caso, o meu aqui, eu era Classic, e aí eu passei a ser nível Gold, provavelmente até outubro, novembro, eu viro Platinum, né? Devido a essas estratégias que eu estou praticando com a AQOR, né? E muitos não sabem, a AQOR não é simplesmente você se hospedar no hotel e dentro do hotel encontrar uma sala VIP. Tem também muitos outros mais benefícios, como por exemplo, poder acumular pontos se hospedando no hotel, poder transferir pontos dos parceiros para a AQOR, e poder viajar também com as parceiras de companhias aéreas, e também acumular pontos a AQOR. Ou seja, existem várias formas, inclusive, de comprar nos programas do shopping da AQOR, com seus parceiros, comprar nas lojas e ganhar pontos a AQOR, né? Então existem formas e mais formas de você acumular pontos ao programa de fidelidade AQOR, e poder aí se hospedar, viajar tranquilamente em bons hotéis da rede de hotéis AQOR. Eu mesmo fico muito na rede de hotéis Mercury, Novo Hotel, fico no Puma, fico também em hotéis aí um pouquinho mais fortes aí, no caso, Sofitel, entre outros aí que eu já fiquei da rede de hotéis AQOR, que eu vou mostrar para vocês o meu histórico de hospedagem, tá? Então eu já fiquei, por exemplo, se você pegar aí os últimos históricos, né? Novo Hotel, no Rio de Janeiro, estádio Olímpico, né? No Parque Olímpico, Puma, Mercury, Grand Mercury, Mercury, Novo Hotel em Miami, Mercury São Paulo, Ibis, Hotel Costaneiro em Montevidéu, né? Puma, Mercury e Mercury. Então você observa que eu fico muito nessas redes de hotéis que são justamente hotéis de boa qualidade, hotéis que não deixam você a desejar na sua hospedagem, ou seja, tem muito controle, tem muita qualidade, muito bom gosto, né? No caso, pela rede de hotéis AQOR. E também, não sei se você sabia ou ainda não sabe, vai ficar sabendo agora, você também pode se hospedar na rede de hotéis AQOR, e também tomar café com pontos, almoçar e jantar com pontos, ou seja, eu posso pagar tudo com pontos, caso eu queira, me hospedando no hotel. Então, desde a minha hospedagem até o café da manhã, o almoço e o jantar, eu posso pagar tudo com pontos, caso você tenha uma quantidade de pontos suficiente para bancar as suas hospedagens. E também você pode pagar parcial, um pouco com pontos e um pouco em dinheiro, caso queira também. Então, tem essa facilidade. E caso você vai se hospedar em um hotel e os pontos não sejam suficientes, a AQOR disponibiliza um controle para você solicitar uma quantidade de pontos para continuar a sua hospedagem através de pontos, tá? Então, existe essa possibilidade de solicitar também através da sua hospedagem pela AQOR, logicamente, com antecedência, né? Bem, como que eu faço, Leandro, para conseguir, então, juntar os pontos para poder transferir para as companhias parceiras e eu quero viajar, por exemplo, fazer uma viagem para o Qatar aí, ou viajar para Dubai, através da companhia Emirates, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês as parceiras que tem através da AQOR para você juntar os pontos, igual você está vendo os meus pontos sendo juntados aí. Logicamente, eu estava com 80 mil pontos, mas aí eu transferi para os hotéis que eu estou ficando, né? Que eu vou viajar. Então, eu estou trocando as diárias por pontos para não pagar em dinheiro. Então, a minha estratégia é hospedar com os pontos e não ter que pagar com o dinheiro para poder se hospedar. Então, por isso que eu junto os pontos na rede de hotéis Arcos. Eu transfiro dos parceiros, principalmente Latam e Livelo, que são os principais, né? Os mais baratos. Mas você pode transferir pontos, Livelo 2.5 por 1, no caso, AQOR. 4 pontos, Latam por 1, no caso, AQOR. 6 pontos, Smile, 7 pontos, Smile por 1, AQOR. E também a Azul para AQOR, né? Então, o que acontece? Eu posso transferir os pontos desses parceiros também para AQOR, além dos parceiros de companhias aéreas, que também faz parte junto à AQOR, tá? E na Semana do Consumidor, eu também fiz uma reserva para poder se hospedar junto em Santos, né? Através dos pontos AQOR. E aí você observa aí na tela aí, tá assim, né? Aproveite um drink de boas-vindas, né? Porque sempre que eu fizer uma hospedagem, e devido ao nível que você está ao programa, eles te dão dois drinks, se você tiver acompanhado em duas pessoas, três pessoas, cada quarto tem direito à quantidade de drinks, tá? Então, o welcome drink é de presente para você, tá bom? Então, por exemplo, lá no nosso blog, nós postamos para vocês, altarendablog.com.br, o título é transferência de pontos ao AQOR para companhias aéreas parceiras, né? Então, você vai ver lá que tem vários parceiros, um deles seria as transferências ou recebimento de pontos AQOR por eles, tá? Então, só para que você veja aqui, nós temos aqui, por exemplo, a Asian Olympic Air, você converte dois por um, né? No caso aqui, converte os pontos das suas milhas com mais companhias aéreas parceiras, né? Então, você pode converter seus pontos e suas milhas com mais companhias aéreas parceiras, tá certo? Então, você tem aí, por exemplo, a Air Canadá, ela é 4 por 2, né? Você vê aí a Air China é 4 por 3.2, né? A Flyglue, 2 por 2, né? Tudo azul, mil, é 2 mil pontos por mil rewards, né? Então, azul, você converteria 2 mil por mil, a Britanness, 4 por 2, a Emirates, você observa que é 4 por 2, tá? A Delta, 4 por 2, a Etihad é também 4 por 2, lá no Membership Rewards é 1 por 1, né? Do America Express. E outras mais que vocês estão vendo aí, tá? Olha bem a Latam, você vê aí a Qatar, né? Qatar Airways, né? A Smiles, a TAP, Royal, entre outras, mais a United, né? Olha o tanto de companhias que você pode fazer. Então, essas companhias que eu mostrei pra vocês aqui, você pode transferir, né? Da Acor pra essas companhias, você tira os pontos, você se cadastra, né? E os pontos de hospedagens que você fizer na rede de hotéis Aqua, vai direto pra essas companhias que vocês viram aí. E você observa que a Cantas, né? É Flyer, você observa que ela é 2 por 2. Então, 2 mil pontos, 2 mil pontos. Observa aí que na Quantas, você observa que é 2 por 2, tá? E é justamente essa estratégia que o pessoal usa, né? O que eles fazem? Eles juntam pontos da Acor e transferem pra Quantas, né? Lá na Quantas, a Quantas, ela é parceira também da Emirates. Então, você pode transferir os pontos da Quantas para a Emirates, tá? No caso, através da Quantas, porque você não tem deságio das milhas. Ou seja, você vai ser as mesmas milhas, você transferir 2 por 2. Então, o mínimo é 2, vai ganhar 2 mil milhas na companhia, né? Porque se você transferir pra Emirates, você vê que é 4 por 2, você perde 2. Então, pra você não perder nada, referente à quantidade de milhas da Acor, você transferir da Acor pra Quantas, a companhia aérea. E lá na hora que você for fazer uma viagem, querendo usar a Emirates, você seleciona a passagem aérea através da Emirates pela Quantas, né? Então, por exemplo, você vai viajar de Paris para Dubai. Então, você vai procurar pela Quantas os trechos que são mais em contas, e assim você emitiria a sua passagem através da Emirates pela Quantas, usando os pontos da Acor, tá? E também você pode transferir os pontos para a companhia Acor das companhias parceiras. Então, Tudo Azul, que também faz parte, a Fly Blue, essas outras, a Latam, a Quantas, igual eu estou mostrando pra vocês aqui, tá? Então, a Ita também dá, a Japã também daria pra você fazer isso, a Catar também dá pra fazer isso, né? Qualquer outra aqui, a Quantas também poderia fazer isso, a Latam Pass também daria, a Inan Airlines também daria, né? A Finnair Plus também daria, a Kalim, entre outras aí, que você pode também transferir os pontos delas para a Rede Otéis Acor, tá? Então, gente, usando a estratégia, você saberia usar muito mais coisas, além de só hospedagem. Com essas quantidades de informações que eu passei pra vocês aqui, dá pra você criar aí várias informações dentro da sua cabeça, e montar aí as estratégias legais pra sua viagem. Eu, por exemplo, eu uso 100% as milhas pra hospedagem, do Bonvoy e Marriott também pra se hospedar, do IHG pra se hospedar, aí tem os outros hotéis Chase, né? Outras redes que a gente trabalha com milhas também, que dá pra transferir dos parceiros, né? Mas os principais que eu uso muito é o IHG, o Acor e o Marriott, o Hilton, muito pouco. Tem milhas no Hilton, mas eu uso muito pouco. Mas aqui, no caso da Acor, você viu que dá pra você trabalhar legal, né? Então, uma pessoa que tá aí juntando milhas pra fazer viagens com a família, você e mais a esposa, por exemplo, e você tem uma quantidade de milhas sobrando legal aí na Natan, seria interessante jogar um pouco pra Acor numa promoção que bonifica, né? E assim você teria uma quantidade de milhas suficiente pra poder se hospedar nas redes de hotéis Acor. Geralmente, se você falar em euros, 120 cada mil milhas da Acor, que vale a 100 reais, 120 reais, dependendo do dólar, né? Eu calculo sempre em dólar. Então, eles calculam em euro, eu faço a minha continha em dólar. Então, mais ou menos aí, mil milhas, 120 reais, 100 reais, tá? Então, dependendo do dólar, 100 a 120 reais, o milheiro, no caso da Acor. E você teria uma quantidade de milha suficiente, por exemplo, eu estou indo pra ficar no hotel Sofitel, lá em Lisboa, por exemplo, e equivale as minhas diárias a 4 mil reais, né? E eu usei pontos pra ficar. Então, ou seja, eu economizei 4 mil reais que eu pagaria no meu bolso que eu transferi pontos das companhias, né? Então, ou foi Livelo, ou foi Latam, ou foi Smiles, né? Então, existe essa energia de você conseguir se hospedar em hotéis luxuosos, como é o caso do Sofitel, que vocês vão poder acompanhar comigo nos vídeos e lives que eu vou apresentar pra vocês, usando as estratégias de pontos e milhas também pra hotéis, né? Então, se você vai se hospedar em um hotel, não esqueça de se cadastrar na rede de hotéis. Vai ficar no Ibis? Não tem problema. Vai ficar no Ibis, se cadastra no programa de fidelidade, todas as hospedagens que você fizer as suas diárias também transformam-se em pontos. E esses pontos fazem com que você ganhe milhas, que seria praticamente pra você se hospedar junto aos parceiros da rede de hotéis Acor, né? Então, Ibis, Mercury, Puma, Sofitel, entre outros mais tops que tem aí. E também os mais simples, como, por exemplo, o Ibis, que tem praticamente em todo lugar. O Ibis é mais barato, mais em conta, e você não ficaria tão desguarnecido assim com milhas, usando o Ibis como parceiro também. Espero que vocês tenham gostado, né? E caso eu queira pedir um cartão físico, agora o novo cartão agora é o All Plus Ibis. E lembrando que você também pode assinar o All Signature. O All Signature, ele também tem os planos mensal, trimestral e anual, onde você também terá pontos qualificáveis para chegar ao status top da rede de hotéis Acor. Quanto maior é seu status, mais benefícios você ganha. Inclusive Salapip, Upgrade de quarto, entre outros mais. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Francisco Paulo, um grande abraço. Johan, um grande abraço. Marcos Ferreira, um grande abraço. Carlos Renato, um grande abraço. Igor Caldas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto